Música Eu sei pali por paquia selva Tu vi lhe 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 Tuvi nirambu Quenthandhaalum Ippalikku Eđililayé Thiruppali Olliparappa Udabubuverukal Rosaline Kudumbathina Raya Yipalikku Ivarin Aanmei Ilar Ivarin 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 Aanmei Kudum Aanmei Ivarin 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 Amém. 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 Irakkiyy Mark Irakkiyyymンナ economist Iransak Irakkiyyus Irakke Inarkkiyyuu Irakkiyyus Irakkiy antic Irakkiyyus 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 Irakkiyi Irakkiyi Irakuto Irakkiyo Irakkiyyum Irakkiyum Irakkiyyus Irakkiyus Irakkiyut Ard Amanda Irakkiyat Irakki How Amém. 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 A melhor pessoa conversa sobre esse malha. Uma pergunta tem que fazer o problema do homem. Segunda pergunta tem que fazê-se? Porque o problema do homem do homem não está ouvindo? Ou por esse problema do homem não está ouvindo? Eu não sei se que não há nada, eu não sei se que não há nada. E aí E aí Então, quando a gente está fazendo um dia que está fazendo um dia, Amém. 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 Dê nêêrê nêillatthil ilhêndhirel nããn tagadhiyatravan Anáhla uruvártthimaittum sulli irulham Enadhan manala amadayam Dandrigúrimanra adupamágu Yelhá vallai iraivá Nángal petrukonda kristhuvan aruladayáralottthal Puthunarvum úttamum perugindrô Yivváru nángal avarágavimáridam Engalukk arul puri viirágu Yengkel ándavarágaya kristhuvalliyága Uummei manra áđikindrô Ámein Ándavarungul odu irupparág Uumamma útum irupparág Yelháam vallai iraivann Thandai magand Thuyaaviyarunggal anivarayum Nirayvága asirvadiparág Ámein Yesuvim pillayalága vallam Sendruvállungal thurupali nirayvupetradu Yerayvanukku nenni Thiruppalit Thiruppalit Ujiparappu Udaviyyavarkul Rosaline Rayaan